Olá pessoal, pessoal, sejam bem-vindos a mais um canal E galera, eu vou estar trazendo aqui uma divulgação que eu estou fazendo aqui A divulgação do Álvaro Games BR, ele faz muitas intros aqui, ele já fez várias intros Eu estou querendo que ele faça uma intro também para mim, mas ele não fez até agora Ele disse que ia fazer aqui Olha, ela está de tube ainda, vamos ver Ô cara, é muito pró para fazer intro Faz muito pró para vencer o senhor Pedro Muito obrigado mesmo, mano Está de tube, deixa eu ver Viu só, mano? Mas galera, eu quis divulgar esse canal para vocês, mano Que é o Álvaro Games BR Quem disse que tem acento? Ó, esse aqui, ó, 39 vídeos e 57 inscritos, tá, mano? Eu quero que vocês ajudem muito ele Então, fui!